Será que é verdade que a Jazz enxurrada de fragmentos realmente saiu do meta? Será que ela tá tão ruim ao ponto de não ser utilizada mais? Isso é o que eu vou falar hoje aqui fazendo alguns testes com a Jazz. Isso mesmo, a enxurrada de fragmentos que tá todo mundo aí falando que ela saiu fora do meta e não está mais valendo a pena ser usada. Será que de fato essas pessoas estão certas em falar isso? Vamos fazer uns testes aqui, eu bolei uma build com a Jazz e quero ver se essa build da Jazz vai ser uma build razoavelmente boa. De fato sabemos que ela agora aparentemente não é mais o melhor forasteiro. Mas, bom, eu vou fazer uns testes e eu acho que a build que eu fiz pra ela, ela vai ser uma das melhores builds de Jazz até o momento para mim, lembrem-se, para mim. O que que vai rolar? Vou fazer uns testes aqui, já estamos vendo que a Jazz já tá conseguindo dar o Clean Wave no nível 100 de forma bem fácil. E os fragmentos, cara, estão se acumulando de uma forma muito rápida. Vocês podem ver que meus fragmentos... Olha ali, cara, a quantidade de fragmentos que eu tinha. Dois. Eu matei pouquíssimos monstros. Minha torre de choque ainda tá conseguindo levar os monstros. Aparentemente não como antigamente, eu acho que a Jazz levava um pouco a mais, né? Mas eu acho que aqui eu vou conseguir levar bastante coisas com ela. Vamos lá, vamos procurar mais grupos de monstros. Ali, mais um aglomerado de mobs. Vou tentar não utilizar o drone, usar mais os recursos da Jazz em si. Já tô com dois fragmentos de novo, cara. Caiu pra um fragmento, vamos ver. Tô com zero fragmentos, subiu pra um de novo. Olha o tanto de fragmentos que eu consigo pegar de forma rápida, mano. É evidente que meu Ted não atira raios pelos olhos, né? Isso eu reparei há algum tempo. Isso eu sinto uma falta enorme. Mas olha esses fragmentos sendo agrupados, cara. Zero fragmentos de novo. Ó, já foi um fragmento. Essa build é uma build que dá uma quantidade de fragmentos muito, mas muito rápida. A cada 13 mobs, a Jazz dá um fragmento. O que deixa a quantidade de fragmentos dela numa recuperação absurda. Absurda mesmo. Pode ver que o fragmento foi usado e eu já tô com outro fragmento. Então isso facilita muito a utilização de Tedes e de torres e todas as habilidades da Jazz em geral. Vamos dar uma andada. Eu tô com o meu fragmento aqui de bobs. Vamos dar um rolê e vamos ver o que a gente acha de mais interessante aí pra matar a Jazz. Pra ver como é que ela tá. Até o momento vocês podem ver que ela tá dando conta do recado em tudo, mano. Literalmente em tudo. Vamos ver aqui. Mais um agrupamento. Joga o Tedzinho, né? Aquele Tedzinho da felicidade. Já peguei outro fragmento. Já joguei a torre de choque. Morri, óbvio. E morreu. Realmente, né? Olha a quantidade de mob que tem por lá de lá. Cara, morrer numa missão do nível 100 solo é normal, tá? Isso não vai depender só do personagem, não. Isso vai depender de vários fatores. Vamos ver a torre de choque, como é que tá o dano. Olha, o dano tá bem baixo da torre de choque. Perceptivo, viu? Cara, o torre da torre de choque dá pra ver que tá muito baixo. E o dano, né, também do Ted, dá pra ver que deu uma reduzida bem alta. Vamos ver como é que vai ficar o Clean Wave da torre. Dá pra ver que ela não limpa nem os mobs pequenos direito mais. Cadê? Acabou aqui já? É perceptível que a Jazz, né, mesmo com uma das melhores builds, na minha opinião, está tão fraca. E isso, cara, isso é muito triste. Porque a Jazz era um personagem que não só eu, como a maioria das pessoas amava muito mesmo. Eu vou estar mostrando a build que eu achei mais interessante pra Jazz agora. Mas, infelizmente, a minha opinião, em geral, com a Jazz é que ela ficou mais fraca. Isso é perceptível, mano. Isso é muito perceptível. Então, pra quem curtia muito jogar de Jazz, ainda dá pra ser jogado com ela. É um personagem bom ainda. Mas eu acho que, na ordem dos melhores personagens, ela deu uma caída. Ela não se encontra mais no topo, beleza? Vou estar mostrando agora uma build alternativa aí pra quem quiser jogar com a Jazz ainda e não quer abandonar esse personagem, que em um passado foi fantástico e atualmente está um personagem médio. Um personagem mediano. Pode ser feita outras builds com ela, obviamente. E talvez ela, algum dia, venha a voltar aí como top 1. Mas atualmente eu acho que tem outros personagens aí que estão ocupando o seu lugar. O Grille Algoz mesmo está com uma habilidade muito boa e eu quero fazer vários testes com ele. Eu não vou abandonar a Jazz, obviamente que não. Mas eu também não vou ser hipócrita de falar que ela é um dos melhores personagens. Pelo contrário, acho que ela está bem quebradinha de ruim e acho que, bom, que eu vou jogar um pouco mais com outros forasteiros. Bora lá agora mostrar a build que eu fiz com a Jazz para quebrar um galho, agora que ela não está tão boa mais. Vamos aqui então mostrar o que eu coloquei aí na minha Jazz Enxurradas de Fragmentos. Lembrando, gente, ela virou um personagem bem mediano. Eu não aconselho muitas pessoas a jogarem com ela mais. Mas ela tem aqui, ó, a cada 3 eliminações ganha um fragmento de carga que é uma coisa mais ou menos boa. É boa, mas tem coisas melhores. Vamos falar assim para a galera entender. Eu coloquei aqui que aumenta o alcance da carga antimaterial em um quadrado porque eu não achei nenhuma outra passiva aí melhor, né? Nenhum outro benefício de grupo melhor para ela. Tem alguns aqui, mas eu não curti nenhum deles, infelizmente. Coloquei aí esse personagem, que eu não lembro o nome, como é que é o nome dessa mulher, outra Jazz aí do Natal. E esse herói aqui aumenta a duração do Ted em 4 segundos. Coloquei aqui que aumenta o dano do Ted em 30%. Coloquei que a Torre de Choque vai aplicar agora sofrimento, causando 50% de dano por segundo ao longo de 3 segundos. Um Fusar, um Fragmento de Carga, reduz as recargas do Ted e da Torre de Choque em 10%. E aumenta o dano da Torre de Choque em 33%. Eu quero deixar bem claro que eu já vi outros personagens que tem benefícios bem melhores, tanto em suporte quanto como o comandante, beleza? Mas, com os heróis que eu tenho, a melhor build foi essa. Quem quiser jogar com a Jazz enxurrada, essa seria uma build mediana aí para a Jazz. Eu gostei um pouco, mas ainda achei que a Jazz ficou bem fraca, né? Eu acho que ela saiu sim um pouco do meta, e eu acho que vai ter outros personagens que vão entrar no lugar dela. Vou dar uma demonstração rápida aqui. Cadê o personagem que eu achei muito interessante? Essa Queen Trilher aqui, ó, está com uma passiva boa que aumenta o dano do Ted em 46%. E, infelizmente, eu não tenho outro Forasteiro que eu gostaria de mostrar aqui. Mas, num vídeo próximo, eu vou fazer questão de adquirir e mostrar aí mais builds aí para outros heróis, beleza? Se vocês querem mais builds para heróis, dá uma digitada aí nos comentários. Fala, Calibá, quero build de fulano de tal, de construtor, quero build do caio base pesada, enfim. Digita aí o que vocês querem que eu vou estar trazendo. Um forte abraço para todos vocês, espero que eu tenha ajudado em relação à Jazz. Como eu disse, ela não está tão boa, mas ela sim é usável. Valeu e até a próxima!